A sessão ordinária desta quinta-feira, 25 de maio, foi suspensa durante dez minutos a pedido do deputado estadual Rodrigo Minotto, do PDT. Na ocasião, houve a manifestação de representantes da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de Santa Catarina. O presidente da comissão, Dr. Givanildo Alberto Trento, destacou a importância da criação da lei que instituiu o Estatuto da Liberdade Religiosa aqui no Estado, e que cuja data é comemorada justamente no dia 25 de maio. Ela traz mais suporte para a proteção à liberdade de todas as pessoas, de todos os credos, de acreditar em um Deus ou não acreditar em Deus nenhum. Então, todos têm que ter essa liberdade de respeitar. E a lei, ela vem trazer um suporte, uma segurança, inclusive formas de penalizar quem descumpre, quem desrespeita esse direito, essa liberdade. A secretária-geral, Silvana Neckel, ressaltou que o trabalho da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB, criada há um ano, consiste basicamente em esclarecer cidadãos e advogados e em conciliar casos que ferem a liberdade religiosa das pessoas. A nossa comissão, ela atende a casos práticos, se alguém sofreu qualquer aviltamento na sua liberdade religiosa, a informação vem para a comissão, nós formamos uma relatoria e encaminhamos o caso para a presidência das comissões da OAB. E ali é decidido o que será feito. Então, na maioria das vezes, a nossa atuação é no âmbito de ligar as partes para se chegar a uma conciliação. Nós não temos atuação jurídica, nós enquanto comissão não podemos atuar juridicamente na defesa dessas pessoas, no entanto, nós orientamos todos os caminhos que devem ser seguidos e principalmente os direitos que essas pessoas têm. Obrigado. 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 Obrigado.